Se eu morar, receberei o Teu poder Receberei os Seus milagres Conforme as Suas promessas Conforme a Tua vontade Porque Tu és o Senhor Se eu me humilhar Diante da Tua glória Me arrepender dos meus Seus E buscar o Teu Espírito Se o Senhor me atenderá Ouvindo a minha bênção Perdão eu terei Curado serei Por Tua vontade O Teu grande amor Perdão eu terei Perdão eu terei Curado serei Por Tua vontade O Teu grande amor Eu sei que me amas Sei que me amas Pai Tu me amas Tu me amas Creio em Tu Creio em Tuas promessas Aleluia 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 Perdão eu terei Curado serei Curado serei Por Tua vontade O Teu grande amor E o Teu grande amor Eu sei que me amas Tu me amas Eu sei que me amas Tu me amas Eu sei que me amas Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia Creio em Tuas promessas Aleluia Creio em Tuas promessas Aleluia Creio em Tuas promessas Aleluia